Música Oi galera, tranquilidade? De Laia na falada Tô aqui hoje aqui no estúdio do SN A gente tá fazendo uma gravação aqui A gente fez a gravação de um vídeo meu E fez a gravação também junto com o Felipe, produtor E eu queria um som mais vintage Mais lá atrás, né? Mais retrô Então eu fiz uma coisa Com a qual o pessoal fazia lá atrás bastante Tipo, colocar a flanela no tom Aqui nessa caixa eu coloquei Eu coloquei uma folha Pra... Então o pessoal costuma colocar outra pele em cima Mas eu prefiro colocar a folha Porque ela sobra um pouco mais de agudo Não perde tanto aquele ataque da caixa Então eu não preciso nem fazer tanta força pra bater nela Cara, aqui é um estúdio completo Um estúdio que tem tudo O que você precisar fazer aqui tem O que você precisar de fornecimento de equipamento Tem tudo aqui, cara Tipo, aqui é demais Eu me sinto em casa aqui Eu gosto aqui A tranquilidade Tem aqui A paz Tem aqui Tudo foi melhor Tudo sai naturalmente Enfim, você quer o DCN Aí lá na técnica Tá o Luciano Marciani E ele fez aquilo Eu tava falando um pouquinho da captação aqui O que ele fez O que ele levantou Cheguei louco O que ele levantou O que ele levantou Para esse som de bateria A gente, além da afinação Das planelinhas Para quem nunca viu Acaba deixando o som meio opaco Morto Muito interessante E usamos alguns microfones Para dar uma diferenciada Nesse tipo de mais vintage Vintage Como queira Esse no que pega o bombe a caixa Os tons Mais um aqui Na frente Para pegar um pouquinho mais a sala Tenho as ambiências laterais E tem mais um outro aqui Para dar um charmezinho Na hora de mix E tem mais um pouquinho mais